Música Ó Deus, fará brilhoso, cantarei entre as nações, tua majestade Includável é o amor, teu amor grandioso E teu Espírito irá brilhar sobre nós Veja o Salvador no céu, veja o teu nome Em tua glória, em culpa nosso ser Exalta o amor do céu, veja o teu nome Em tua glória, em culpa nosso ser Glória a Deus, glória a Deus Os céus alucinam tua glória A terra cante louvor Tu estás vestido em estendor Majestade, oh Pai louvor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Exalta o amor do céu, veja o teu nome Em tua glória, em culpa nosso ser Exalta o amor do céu, veja o teu nome Exalta o amor do céu, veja o teu nome In tua glória, em culpa nosso ser Exalta o amor, exalta o amor Exalta o amor, exalta o amor Amém.